Pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde a todos, que Deus abençoe a todos vocês. Aqui tá a tabela pro concurso 2392 da Mega Sena. Vamos conferir o outro coração? Aqui tava, ó. Saiu aí, ó, 50... A 08... A 13... Ó, coloquei a 13 ou a 31. Aí a 08, a 50, a 27, a 36 e a 05. Deu a cena no coração. Vamos lá pro próximo? Espero que isso aqui esteja de bom quarto. Deixei aqui também pra vocês lerem, deixei o concurso aí desdobrado. Se vocês jogam o 7 no 4, menos o 4, pode dar 33, viu? Então, fica de olho nela. Eu não coloquei ela aqui no coração, não, ó. Mas vocês jogando ela ali, ela aparece, tá bom? Gente, a palavra de Deus, ela é a luz para nossos olhos, para nossa mente. Ela nos encoraja, ela nos dá força. É a palavra de Deus, é a palavra de Deus, é que nos dá, assim, esperança, né? Que é Deus que nos dá o vigor. E cada amanhecer, a gente pode ter um dia de trabalho cansado, a gente deita, dorme, e no outro dia a gente acorda revigorado. Isso mostra o poder de Deus, né? A gente planta uma semente, ela vai lá e brota e multiplica. É Deus que multiplica a gente. Nós somos falhos, pecadores e imperfeitos. Nós devemos pedir todos os dias a Deus. Perdão por nossos pecados, pelas nossas faltas, nossos erros, a nossas ignorância. De muitas vezes a gente não ser grato a Deus por tudo, né? Porque tudo é para Ele e para a glória dEle. Quem deve receber honra e glória a Deus. O homem pode até receber honra, mas a glória é somente de Deus. Tá bom, pessoal? Desejo a todos vocês boa sorte. Que Deus abençoe a todos vocês. Que Deus ilumine as tuas mentes e guie as tuas mãos na dezena certa, tá bom? Esse é o meu desejo para todos vocês. Pessoal, eu estou até esquecendo de pedir para vocês, para vocês compartilhar, para vocês deixarem o like. Ajuda o meu canal a crescer, gente.